É mais uma dele, pô Com a TED no beat, não tem jeito 25 é Natal, 31 é Ano Novo 25 é Natal, 31 é Ano Novo Já 25 no Central Local Já 31 você senta de novo Já 25 botou 100 no meu pau Você tá de novo Fode pra caralho até cegar o carnaval Toma piroca, toma pau Toma piroca, toma pau Fode pra caralho até cegar o carnaval Toma piroca, toma pau Toma piroca, toma pau Fode pra buceta até cegar o carnaval Fode pra caralho até cegar o carnaval Toma piroca, toma piroca, toma pau Se quiser gostoso de brinde Ganha com fone vai Se quiser gostoso ainda leva O carregador O bagulho tá suave Então vem representar 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 O Natal está chegando Eu vou matar a tua fome Vai brincar de novo Vai brincar de fato E o rap Olha pro teu nome E foi o que falou que tu não ia ter Iphone Com certeza esse ano tu toca de telefone Vai sentando pra um netone Quica no pau netone, mulher vai sentando pra um netone Quica no pau netone Se quiser bem gostosinho de prendido, ganha um fone Vai sentando pra um netone Quica no pau netone, mulher vai sentando pra um netone Quica no pau netone Vamo fazer uma troca, mulher Vamo fazer uma troca, caralho Vamo fazer uma troca, caralho Vamos fazer caralho, vem, vem, vem O Natal tá chegando, hein O Natal tá chegando, hein Ano novo também, caralho Caralho, opa O Natal tá chegando Ano novo também, caralho O Natal tá chegando Caralho, oi, oi O Natal tá chegando Ano novo também, hein O Natal tá chegando Ano novo também, hein O Natal tá chegando Ano novo também, hein O Natal tá chegando, ano novo também O Natal tá chegando, ano novo também O Natal tá chegando Tô até de no beat, não tem jeito